Quadro novo, hein? Mano, esse dia eu tava no YouTube, aí eu vi um futebol que era meio misturado, um futebol que podia pegar na mão. É. O cara vinha correndo ali, meio futebol americano, aí ele soltava a bola no pé e fazia um gol. Estádio lotado. E a galera comemorando, aí eu falei, mas caralho. Tem uns negócios bizarros, né? Deve ter uns esportes muito estranhos pelo mundo. Então separamos vários esportes estranhos pra gente assistir aqui com vocês. Então já deixa o like, se inscreva no canal, e se você conhece algum esporte estranho, manda pra gente também pra gente reagir. E logo de cara tem o esporte aqui, ó. Essa eu tô louco pra fazer aqui no programa. Por favor, deixa aí nos comentários. Essa competição ia ser incrível, mas o Júlio não sabe nadar. Não, mas aí essa eu ganho. Campeonato de barrigada na piscina? Isso aí é comigo mesmo. O cara vem, ó. Nossa. Mas deve doer pra caralho, mano. Deve, deve doer muito. Olha lá. E ele vem com o outro. Ai! Ai! Campeonato de barrigada na piscina. Quem é o próximo? O Torme. Ele é bom esse aí, hein? É, mas no finalzinho ele dá uma recolhida na perninha, tá vendo? Ah, entendi. Ele é miguezeiro. Ele não bate com o corpo inteiro, ó. Mas ele tem a... Nossa! Esse é bom! Ó, lotado, mano. Esporte é um fenômeno. Não, e as crianças vão assistir essa porra. Ó. Descolou a bola. Sabe quando você quer descolar a bola no meio do puro? Você não pode botar a mão pra ninguém ver. Tem que abrir o saco assim, ó. Tem que ver assim, ó. Descolou a bola. E é verdade, mano. Ó. Olha lá. Ó. 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 10 pra descolada de bola, 2 pro pulo. Ó, o cara tem um pecado capital tatuado no peito. Você é com preguiça. Avareza. Eu tô chorando, mano. Caralho, que esporte foda, mano. O cara tatuou o Gula no peito, mano. Lá vai o Gula. Senhor Gula. Oxe, pula de lateral. Ô, viado. Vai cair na quina da piscina, mano. Bom. Não, só que ele esticou no final. Quase caiu pra fora, mano. Polo com elefante. É um polo com elefante, mano. Sabe polo de cavalo? Sim. Só que ele conheceu com elefante. Esse polo com elefante é na Tailândia. E os caras amam elefante lá. Olha isso, velho. Mas... O que? O que que é polo? O que que é polo? Eu só conheço a camiseta. Mas é todo mundo ao mesmo tempo? É todo mundo ao mesmo tempo, só que é com cavalo. Eles têm esse taquinho de cricket. Aí, eles decidiram trocar o cavalo. É, porque eu tô vendo aí... Mano, eu tô preocupado com elefante um esbarrando o outro. Se o cara cai, mano. O elefante esmaga o cara, mano. Então... Arrecadados durante os quatro dias chegarão a mais de um milhão e trezentos mil reais. O dinheiro será aplicado em projetos em prol dos elefantes, considerado símbolo nacional do país. Isso é legal. Arrecadaram um milhão e trezentos pra ajudar os elefantes. Eles montaram nele. Compraram tudo em melancia. Um milhão e trezentos mil reais em melancia. Imagina pra comer esse elefante. Ela vai te ajudar, mas você pode participar de um jogo comigo. O elefante. Carregamento de esposa. Eles precisam carregar as esposas em um circuito. Minha mulher, às vezes, ela acha que tá brincando disso aqui em casa. Ai, me carrega na escada? Eu falo, mas por quê? Por que a gente carregaria na escada? Por quê? Ai, eu tô cansada. Bora me soltar. Eu ia falar a mesma coisa. Olha como é que a mulher vai, mano. Que isso? É tipo uma mochila, né? Essa aqui tá passando mal, mano. Tá desmaiada. Esta inusitada competição nos Estados Unidos. E vai. Foi embora. É, mas o dele carrega diferente. O objetivo da prova é... Ele vai passar na lama com a mulher, passa na água. Caralho, isso aí é uma grande prova de cavaleirismo, hein? Eu queria muito ver ela caindo. Olha o supla. E ela cheirando o cu dele. Quanto esquisita em que a espécie... Opa, caiu. Eita! Esse é o 69 mais errado que existe, né? E o que deve dar de briga esse esporte, hein? A mulher cai na água, hein? Deixa eu cair na água. E leva pra casa a briga. O casal finlandês que venceu a competição este ano pela quarta vez consecutiva, recebeu o valor correspondente ao peso da esposa em cerveja. Você viu o pagamento? Ah, mas é interessante essa estratégia, hein? Nossa, bom. Ah, mas é legal, mano. Já gostei do visual. Caralho. Isso aí é pra criança brincar no parquinho, isso é legal. Caralho, mas a rede é muito alta, mano. É por isso que tem uma cama elástica, né? Eu acho que a cama elástica mesmo é no meio. E em volta não é. É inflável. É. Olha lá, e lota, tudo lota. Aí as mulheres vão jogar, ó. Isso é no Brasil, tá? Isso é no Brasil? É. Claro que não, pô. Cerveja Quilmes. Eu acho que a Quilmes tava patrocinando, mas isso aqui é... Olha a cara do Brasil, mano. Olha o cara dando mortal. Olha lá, viu? Só dentro é, Camilás. Padua dos Ninjas. Olha lá. Caralho, mas cansa, né? Jogar uma partidinha de sair. Cansa demais. Eu devia chamar bosta-bol, que é mais um mesmo. Quadribol. Temos aqui um quadribol que a gente chegou a gravar e eu quebrei a costela jogando essa desgraça desse esporte. Não voa, né? Não, é. Se a vassoura não voar, não tem graça. Todo mundo joga com a vassoura enfiada no rabo. É muito esquisito isso. Porque a vassoura tem que ficar no teu cu mesmo o tempo inteiro, cara. Caralho, mas por quê, mano? Cara, mas é muito famoso. Olha lá. Aí tem que ficar com a vassourinha ali. E o gol é o círculo. São o círculo. São três círculos. Vale 20 pontos, se não me engano. Eu não lembro também. Eu não tava afim de gravar esse dia. Olha lá. Tem diferença de pontuação cada círculo ali? Eu acho que tem, mas eu não lembro qual que é. Ah, e são várias bolas, porque tem defensores e as pessoas que atacam. Então, se você tá com uma bola da defesa, você pode defender com essa bola. E a bola de ataque é a que faz o gol. Mas nem o câmera ele sabe que tá filmando. É porque é muita coisa acontecendo no mesmo tempo. Essa aí é a de vôlei. Essa é a que faz o gol. E aí chegou outro com a bola azul. Ah, esse é queimada. Oxe, mas o que que... Se ele te acertar a bola, você tem que voltar até o início. Mas é bem confuso mesmo. Isso foi o Martin Bermudez com o Dodgers. Tá, e aí? Queimou. Tocou a bola. Tocou a bola pra pegar. Então pegar. Se você tocou a bola, tem que voltar lá no começo. Caralho, mas que chato esse bagulho. Me irrita de ver, mano. O cara ali ia toda hora jogar a bolinha no outro ali, ó. É por isso que os caras queriam matar o Harry Potter. Não, mano. Sem voar não tem nem graça. Como os caras iam fazer voando. Tem que dar um jeito, mano. Ué, falta? Vai bater uma falta direto? Toma, puxou pra dentro. Gol. Quebrou o bambolê. Os caras botaram o bambolê aí. Não, 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 não. Nada contra, viu? Eu sei que todo mundo gosta de Harry Potter aí, mas isso aqui, mano... É o jogo, não é contra o Harry Potter. Foi queimado de novo. Gente, vai fazer... Olha lá! Ô, louco! Como é que fala? Golaço? Pontaço? Pontaço. Bem bosta também. Não, eu acho que até assim, tipo... Tem um contexto legal ali, a ideia de várias bolas e tal. Mas é meio confuso, né? Até entender tudo. A galera não vai entender nada. Você jogou. Eu joguei, por isso que eu sei das regras. Mas é muito difícil, é muito confuso. E é por isso que isso não é famoso. Aqui é famoso, tá lotado lá, ó. Não tá. Próximo, spike ball. É um tênis com cama elástica. Todos os caras querem pôr cama elástica, mano. Ah, não é bem um tênis. É um... É um mesa, aquele de mesa lá do... Futimeza... Futimeza com bolinha de tênis. Com bolinha de tênis e com a mão. Ó! Toma, matou. Matou. Caralho, mas pode rodar pra caralho, né? Toma. Começou o jogo ali. Pega a bolinha. Demais, hein? Dá muito trabalho isso aí. Ó. Será que não pode jogar de segunda? Caralho! Dá na vida, hein? Toma. Mas não é engraçado, né? É legal, mas... Esse aí, mano, deve ser. Deve ser gostoso de jogar. E não é legal de assistir. Parece o Zig Zag Arena da Fernanda Gentil, sabe? Vamos agora pro Corf Ball. Que é uma espécie de basquete estranho. Olha lá. Bélgica contra... Chinese Taipei. O que é isso? É um... Um cano de PVC? É. É um... Basquete com handball. É um basquete com handball mesmo. Não tem... Como é que é o nome do pro caralho da... Sexta. Não, mas o... Fica atrás. Garrafão. Garrafão não. Chão ou burrão? Tabela. Isso. Que eu acho mais difícil. Mas muito mais difícil. Porque a tabela tem diferença. Mas também é um puta buraco, né? Deixa eu ver ali, ó. Deixa a bola chegar pra gente tirar a medida. É muito maior, né? Parece que é muito maior. Parece. É maior mesmo. Mas mesmo assim, é difícil. Não dá pra fazer uma de três pontos. O que é isso? Acabou minha boca. Olha lá. Deu um passo pra trás ali, ó. Caralho. Caramba, onde eles penduraram o gol, mano? Não, e tem muita linha no chão ali, né, mano? Tem todos os esportes possíveis nessa quadra. Usam tudo. Pra tudo. Mano, eu gostei também desses esportes malucos. Desses daí, qual que você participaria? O Barrigada na Piscina ou não? É, eu acho que eu iria no Barrigada na Piscina, mano. O Barrigada na Piscina é demais. A gente precisa. Escrita aqui no peito. Por favor, se você quer o Barrigada na Piscina aqui no Reversão, comenta aí que a gente vai reunir o elenco mais maluco pra fazer o Campeonato de Barrigada na Piscina, mano. Campeonato de Barrigada na Piscina. Comenta. Você que assistiu esse vídeo até aqui, é só comentar. Barrigada na Piscina. Manda pra gente no vocênoreversão.com ou aqui nos comentários também, demorou? Segue nas redes sociais, arroba Cosselo, arroba Vitor Sarro. Acho que é só isso. É isso.